E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês o jogo Line of Sight. Sim, esse jogo é de graça e é o seguinte, se você criar a conta até o dia 24, você vai ganhar um monte de arma fodona. Então, clica no link que tá na descrição, baixa, instala e cria uma conta até o dia 24, que é o lançamento do jogo, você vai ganhar um monte de arma. Mas o que é Line of Sight? Line of Sight é um FPS que mistura superpoderes e tiros, tá? Então você tem armas boladíssimas e você tem magias fodonas, tipo umas magias que explode raio, fogo, tornado de choque. É uma loucura, mas é muito da hora. Eu baixei ontem e eu pirei, né? Eu tô usando essa classe aqui principal, com esse rifle aqui com o Dragon 9, eu já liberei logo de cara por um dia pra testar, pra ver se é bom. E eu tenho essa classe secundária aqui que por enquanto tá com a K47, ah, K47 não, é a K74, né, que eles colocaram aqui. Enfim, o jogo é muito legal mesmo, tá? Só o esquema que eu tava falando pra vocês criarem a conta logo, porque como eu tô aqui nesse menu, eu já quero mostrar de uma vez pra vocês. Ah, você vai ganhar por 7 dias, uma Skara H, uma L11, que é tipo a Alpi, uma Penogenta, uma M64 e uma M870. 7 dias cada uma, então 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28, 35, sei lá, whatever, 35. Você tem um mês e pouco de arma boa garantida, então é muito, por isso que eu falei, é muito importante você criar a conta agora. Ah, meu PC não roda, roda, primeiro que roda, porque o jogo é muito legal, é bacana com isso, e vai ser legal, sério, eu queria contar logo, não perde tempo. Agora vamos lá pro gameplay, pra vocês verem como esse jogo é maneiríssimo, tá? Você pode criar partida personalizada caso você não curta, ah, não quero superpoderes, não quero não sei o que, você pode criar partidas personalizadas em canais e chamar seus amiguinhos pra jogar. Mas eu vou jogar o modo matchmaking aqui, pra vocês darem uma olhada, a gente vai colocar, ah, eu não vou colocar esses modos de jogo aqui não. Eu quero jogar Domination, Team Deathmatch, Free For All ou Team Deathmatch, são os modos que eu gosto mais. Aí você pode ser selecionado ali, vai buscar as partidas no estilo que eu quero, vai ter um tempinho estimado, vai montar uma equipe, então a hora que começar eu volto e mostro pra vocês. Então vamos lá, mano, se começou, eu tô com a minha Dragon 9 aqui, que eu achei essa arma muito bolada, e se já começa o jogo podendo desbloquear ela, tá? Ela custa mil pontinhos, se não me engano, ela é, opa, opa, ali ó, eu já levei a primeira, haha, é da hora que esse jogo, cada kill que você faz, mano, brota um bagulho na tela gigantesco, com sangue, tipo, você é muito fodão. Vamos lá, começamos bem por enquanto. Cadê, cadê, cadê o treventil, não tô vendo da onde, e eu dei tiro, eu apareci no radar, olha o radarzinho ali como mostro pessoal, a gente realmente tá bem frenético aqui. É um jogo que você tem que ser bem rápido, eu vou tentar pegar alguém na magia, tiozão. Você sempre tem duas magias, não, a magia é tipo, eu não lembro exatamente os nomes, é uma que chama telekinese, é outra que chama, puta, não lembro, mano. Mas, tipo, é bagana você revezar bastante nas magias, porque uma é defensiva. Ah, cacete, sério, eu tava indo mó bem, mano, tava 3 barra 0 já, tiozão. Mas tudo bem, vamos. Ui, tem um cara aqui do meu lado. Meu Deus do céu, tem um cara muito perto de mim, eu não tô vendo ele, tá por aqui, ó. É isso que eu tô falando de magia, rapaz. Ah, alguém me pegou pelo lado do céu, mas tudo bem, salvamos o fim. Caraca, que vacilo, velho, que vacilo. Vocês viram a magia que eu soltei, né, mano? Esse bagulho se pega, leva o cara em uma só. Ai, ai, eu tô levando tiro aqui, eu não sei da onde. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Eu tô sem mana de magia, eu não posso, eu não posso ter combate de perto aqui, velho. Caraca, olha como o bagulho é pauleiro aqui. Aqueles caros ali são inimigos, aqueles não se viram. Ah, que vacilo, mano. Eu errei muito o tiro, eu batatei horrores. Eu tô emocionado que eu tô filmando aqui. Cara, essa madrugada eu fui jogar. E é muito gostoso esse jogo, sério. TDM é muito legal. Todos os modos de jogo são muito legais. Ele é muito frenético, tá ligado? E é bacana que, assim, se você tiver qualquer mínima experiência com FPS, você já vai jogar ele muito bem, tá ligado? Ele tem os comandos bem basicões. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma kill com a minha skill, com a minha magia bolada. Olha, 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 cala no fundo. Ah, ele não vai morrer, não morre, não morre, não morre, não morreu. Beleza, ele tá trocando tiro com o cara que tava aqui por este lado. O jogo é bem bonito, ele tem variações gráficas muito legais, então você não precisa ter um super PC pra rodar ele. Beleza. Ele tem o modo reload ativo, vocês viram ali que seu personal erre duas vezes no momento certo. Ah, que mentira, hein, mano? Eu acertei, caceta. Caraca, eu tô muito bem com relação... Aí, pô, eu errei a magia, velho. Eu errei a magia, tiozão. Vocês têm noção do que eu errei a magia do lado do maluco, tio? Ah, tudo bem, o maluco tá perto ali com uma... com alguma metralhadora. Eu não tinha muito como ter conseguido isso aqui. Eu preciso manter a treta de longe. Eu acho que eu vou trocar de arma aqui pra vocês verem minha outra arma. Ah, mano, de novo, mano. Tomar o cara de close quarters assim é muito azar, né, velho? Eu de... eu de... eu de... eu de... Eu de snipona de Dragon 9. Eu gostei da Dragon 9 porque ela é de repetição, né? Ela não é uma arma de single shot, ficar recarregando pança. É... e, mano, eu liberei ela por um dia muito rápido. E é legal porque tem aquele esqueminha das armas aí que eu mostrei pra vocês. Pô, eu errei esse tiro, sério mesmo? A mina do meu lado. Ó, ela tem uma arminha alta. Nossa! O cara tentou fazer uma graça comigo. Eu ia pegar a sniper da mina, mas eu não vou não. Eu curto mais a minha. Ah, não matou, velho. Ah, mano! Ah, alguém roubou a minha kill, velho. O reload ativo também deixa o jogo muito legal e muito dinâmico. É bem bacana quando, às vezes, você tá trocando tiro e você manda o reload certo, tá ligado? O reload não prejudica muito o seu tempo de recarga. Deixa eu tentar dar a volta. Ô, louco! Uma upcycle! Ah, se não me engano, é a upcycle, a magia de ataque. E a... e a... A telekinésis, a magia defensiva, né? A magia defensiva é essa que se eu rolar o mouse pra... Caraca, tem teleportes aqui! Tem teleportes aqui no meu Deus, que loucura! Deixa eu mandar o meu equipamento B aqui. É a minha AK. Eu acho que vai dar pra brincar um pouquinho com ela também. Ela é uma arma bem legal. Ah... Nossa, se eu tivesse com o rifle agora, é incrível, né? Ui! Ai, ai! Ai, ai! Ah, eu errei, mano. Eu pensei que eu tinha mandado no headshot, porque eu já queria matar esse aqui e já virar no outro na magia. Seria divertido pra cacete. Mas vamos lá. Tô jogando com a arma básica, essa aqui é a que eu comecei o jogo. Beleza. Vamos mandar um reload aqui rapidão. Já se preparar por aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Beleza, consegui mandar o kill nesse aqui. Ah! Caraca! Meti três hits na mina, mas ela não morreu. Ela tava de sniper. Opa, aquele ali morreu, velho. Ah, o cara me matou na arma secundária, mano. Eu não tô dando sorte, velho. Pior que eu sou o segundo do mapa, eu tô dando um azar do cacete. Ah, mano. Eu tô dando muito azar, velho. Que raiva. Eu tô indo muito melhor nesse jogo aqui. Ai, caceta. Beleza, consegui misturar um headshot ali. Mano, é da hora quando você pega muito aqui, o que ele mete um... Um inacreditável que você tá matando horrores. Deixa eu dar uma esconder no milharal. Ai, ai! Deixa eu dar a volta aqui por fora. Tentar se posicionar. O maluco tá no meio do milharal que eu tô ligado, velho. Beleza. Minha psicocinese voltou. Meu eletrocutar. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Ah, não. Levanto nas costas. Que azar, que azar, que azar. Passar por aqui agora. Ó, o cara ali, ó. O cara ali. Ai, caraca. Tem alguém mandando bala. Meu Deus do céu. Não, eu preciso do kit 1. Tá muito ruim porque eu tô tendo que correr muito, cara. Você vai conseguir jogar muito bem com a arma inicial ali, mas o ideal é que você tenha uma arma já compradinha. Show. É bom que você comece com crédito no jogo, então o jogo não te deixa muito desequilibrado logo de começo, não. Mas tem que montar uma frequência de jogo legal. Really? Eu não consegui pegar esse cara. Pior que, mano, quando você atira, você aparece no radar da galera, entendeu? Isso quer dizer que os caras vão saber onde você tá. Eu vou tentar pegar uma posição de camper aqui em cima, né? Ah, mano. Na hora que eu fui pegar o cara, véi. Vai tirar em mim aqui, ó. Eu não sei da onde. Opa, agora eu sei. Beleza, deu. Tem ali também, ó. Vamos pegar aqui atrás do pauzinho. Ah, mano. Eu não matei, véi. Ah, mano. Eu devia ter mandado mais G nesse aqui. Caraca, eu tô vacilando muito, véi. Era pra eu estar jogando essa parada muito melhor. Eu não sei se é por causa da gravação também. A gravação sempre deixa a gente um pouco nervosa, né? Ah, não. A menina nasceu do meu lado. O celular tocou na hora, né? Vocês veem quando o bagulho é pra... Dá muito... Ô, louco. Ah, mano. Não, não é possível. Não é possível. Toda hora alguém tá me pegando desprevenido, véi. Caraca, não pode ser, não pode ser. Peguei aquele ali. Beleza, conseguimos matar esse brother. Mandar um fresh reload. Acertei o timing aqui. Tem um cara aqui, ó. Ih, eles tão trocando tiro aqui. Peguei? Peguei. Acho que peguei, hein? Não, não peguei, não. Ai. Meu Deus. Não sei que eu tinha matado esse cara. Não matou ele, não, mano. Alguém matou ele no raio. Olha que raiva. E era pra eu ter matado esse cara. Era raio, tio. Mas tudo bem. Vamos por aqui. Agora eu tô vendo um carinha ali. Ah, ele morreu de novo também. Vamos ver aqui por fora. Beleza. Peguei aquele ali de costas. Boa. Uh, louco. De onde tá vendo esse cheiro, parceiro? Ali, ó. Aê. Aê. Todo bem aqui nas costas. Meu Deus do céu. Ah, errei. Errei. Errei o reload. Boa, garoto. Conseguimos pegar esse aqui. Aê. Ah, quase que eu me escondi atrás do pauzinho ali. Ia ser lindo essa. Ah, mano. Vamos lá. Tá muito bem, velho. Tô empatado em segundo lugar aqui. Não tô ganhando, mas tá valendo. Tá valendo. Tô boladíssimo no bagulho. Ó, caralho. Ô, tiozão. Sério, mano. Caraca. Eu tô errando muito, velho. Eu tô errando muito. Ah, olha isso. Ele apareceu na mira do cara e ele me levou, parceiro. O maluco joga bem pra cacete ali, velho. Ah, vamos lá. Vamos lá. Tô vendo um cara que tá por aqui de costas. Ele tá ali, ó. Que eu vi ele, mas não tá aparecendo na minha mira. Sumiu. Sumiu no meio do mato, tiozão. Sumiu na camufla... Ai, 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 ai. Ah, mano. Eu tô morrendo muito, velho. Eu tava indo mó bem. Agora eu fui pra terceiro, velho. Eu fui pra terceiro, mano. Não pode ser. Não pode ser. Tem mais seis minutinhos de partida. A gente tem que continuar aqui freneticamente. Tem um cara aqui, ó. Ah, não morreu, mano. Sério? Mas tá tudo... Boa, garoto. Double kill de pistolinha. Vai segurando, moleque. Ai, o cara me pegou pelas costas. Meu Deus, não é possível. Não é possível, jovens. Nada disso. Ai, ai. Eu ouvi o passo dele, mano. Ô, garoto. Segura esse headshot aí de pistoleta. Ah, mas a mina ali é muito rápida, mano. Caraca. Vamos lá, respawna, mano. Respawna, maninho. Tem gente aqui, ó. Tão tretando por trás. A gente vai tentar pegar... Hum, me dei mal, me dei mal, me dei mal. Ah... Boa, garoto. Beleza. Tem alguém ali, ó. Eu quero pegar aquela pessoa ali, ó. Ah, garoto. Acabou. Ficamos em terceirão? Não, o Zanotti ganhou. Ah, ficamos em segundão. Segundão, mano. Foi bonito. Foi bonito. Não foi feio, não, senhores. É isso aí. Bom, galera. É o seguinte. Esse é o Line of Sight. Como eu falei, cria sua conta até o dia 24. Você vai ganhar aquela box cheia de presentinhos por sete dias. Sete, 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 sete. Deu um dia. É muito legal. Um FPS misturado com magia. É muito irado, né, mano? O link tá aí no topo da descrição. Clica. E se vocês quiserem mais vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu favorito, compartilha. Eu gostei muito do FPS. Sério mesmo. Eu achei ele extremamente divertido. E ele é de graça pra jogar com vocês em live e tal. Vai ser muito legal. Então vai depender oficialmente aí do que vocês acharem aí desse jogo. Beleza, mano? E aí eu posso trazer mais, quem sabe. Aqui tá a minha caixa de presentes. E aquele negócio que vocês falam. Ah, Pati, traz mais. A gente vai por armas. A gente pode jogar uma semana com a Scaraga, uma semana com a L11-5-3. Eu posso até mandar um e-mail pra levar, pra ver se eles não conseguem descolar umas arminhas pra mim também. Pra gente sempre trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Beleza, as manos? Ó, a Dragon 9, que é essa arma que eu tô, que é a que eu recomendo vocês começarem, porque ela foi bem baratinha. É a linha aqui em armas, né? É isso mesmo. Você vai aqui em armas. A Dragon 9 é esta daqui, tá? Então, venha nela. Aí você vai clicar aqui no cadeadinho. Tipo esse cadeadinho aqui, ó. E vai ter um valorzinho aqui em cadeados de como você faz pra desbloquear a arma, beleza? Ela vai ter algum... Putz, eu nem lembro exatamente o quanto é. Ela só tem mais 12 horas. E aí eu posso estender ela, né? Por mais pontinhos aqui. Eu realmente recomendo. O jogo é muito divertido, beleza? Ah, e outra coisa importante que eu tenho que falar pra vocês também. Desejo retornar à tela principal, sim. Aqui estão as conquistas do dia. É importante você fazê-las pra receber essas recompensas aqui, ó. E que é isso aí, que é o dinheirinho. Os bagulhos pra você poder comprar armas melhores. Beleza, mano? Eu tô jogando pra caramba. E eu espero que vocês venham jogar comigo. O meu nick no jogo é Obatatife. Já tinham usado Opatife, já tinham usado Patifildo, Patif... Mano, já usaram tudo. Então, é Obatatife. É só vocês me adicionarem aí que a gente joga juntos, beleza? Eu tô querendo montar uma galera pra jogar. Quem sabe em live. Quem sabe aqui em vídeo. Então, se você curtiu, se você baixar, manda aí nos comentários. Manda lá no Twitter pra gente jogar. Beleza, mano? Então é isso aí, ó. Um beijinho na bondinha de vocês. Vocês já sabem todo aquele esqueminha. Tchau, gente. Até a próxima. E valeu.